O grupo Social com Cristo realizou mais uma edição do Sopão Beneficente, agora no bairro Jardim Planalto. Por onde o projeto passa, o objetivo é ajudar as famílias carentes. Devido ao pastor ter cedido o espaço para a gente estar atendendo essas famílias que compareceram hoje aqui no local, a gente resolveu também trazer para distribuir aqui, né? Atender também para o pessoal já tomar conhecimento, porque a gente tem o propósito de ajudar todas as famílias que estão passando por um momento difícil, né? E também não ter exclusão, pode ser na igreja, pode ser na escola, pode ser em qualquer local, desde que seja aceito. Ele é um Sopão Volante, né? Esse Sopão já aconteceu no Vila Nova, no Morada Nova, né? E agora aqui no Jardim Planalto. E a gente pretende ainda fazer em mais locais. Na verdade a gente não tem fundos ainda, né? Então é doações. Quem quiser contribuir e participar também, que seja bem-vindo. A gente está tendo um respaldo muito grande, assim, é muito importante também, porque a gente vai atrás, a gente busca, né? Porque para acontecer você não pode ficar de braço cruzado. E aonde a gente está indo, a gente está tendo resposta positiva, está acontecendo mesmo com sucesso. Para realizar o Sopão são necessárias muitas parcerias, desde donativos para o preparo até a mão de obra. Nós estamos aqui na Escola Municipal Central para conversar com ela, que é responsável por cozinhar a sopa nesta noite. Ela que é a Eliette Pires, mas você precisou aí da colaboração de mais gente, né? Como é que funcionou esse processo até a sopa ficar quase pronta, como está agora? Não, assim, quando eu cheguei já estavam cortadas os legumes. Todo mundo entra aqui e vai... é um trabalho coletivo. Aí a sopa foi para chegar até aqui. A partir das quatro horas, começou a fazer a sopa. E eu sou responsável pelo tempero da sopa só. Quando eu cheguei já estavam cortados os legumes e o pessoal já estava em andamento. Então, se o pessoal acha bom ou ruim, é você que é responsável por essa questão, né? Eles seguiam me esperando para pôr o tempero. Com certeza. E assim, Eliette, em relação ao projeto em si, é importante que vocês tenham esse trabalho em equipe, né? Porque precisa de muita gente para poder contribuir, desde o início de cortar legumes, enfim, até a finalização, né? Precisa. É bastante gente e é bem gratificante, né? Trabalhar para ir em prol da população. Agora, quando o pessoal vem aqui buscar, qual é o sentimento quando vocês entregam aí e sabem que estão ajudando famílias? É muito gratificante. É o que nós gostamos de fazer e faz com vontade mesmo. Esse é um projeto social com Cristo que ajuda muitas famílias, muitas pessoas aqui no município de Confresa e está crescendo a cada dia. Foi cedida nesta edição do Sopão, tanto a Escola Municipal Central, quanto a Igreja Evangelica Jesus Liberta, para que as pessoas pudessem se deliciar com a sopa em um momento de confraternização também. Eu acho muito importante, porque tem muitas pessoas que necessitam, né? Então, não é todo dia, mas o dia que tem é muito bom, né? Inclusive, hoje mesma tarde, eu andei em muitas casas chamando, sabe, o pessoal para vir, para participar do Sopão. Porque eu acho que deve a pessoa acompanhar e vir mais vezes, né? A hora que chamarem, vir, né? Já participei duas vezes, três agora. Muito bom, né? Como precisando, né? Porque, assim, isso aí vai fazer o quê? Só aumentar mais, né? O pessoal incentivar para, tipo assim, ajudar, né? Fazer as doações, o que precisa, né? Porque tem muitas pessoas carentes que a gente sabe, né? Já tem uns dez anos que eu moro aqui no bairro, então eu já sei como é que tem muitas pessoas carentes que precisam e realmente necessitam, entendeu? Se aqui não estão todos, mas a gente, eu sou uma das que posso também convidar para estar participando. Tchau, tchau.